Vamos comer cachupa, ô minha tropa Vamos comer cachupa Já temos milho, nos dão solfeijão Já tem feijão, nos dão solmilho Já tem um milho, nos dão solfeijão Vamos comer cachupa Já temos milho, nos dão solfeijão Já tem um milho, nos dão solfeijão Vamos comer cachupa A minha família passou cá, muçulmano em pessoa daqui Esse contrafacto não é argumento Então me deixa eu falar, deixa eu descifrar tudo que eu sei O elenco da paz trouxe arroz com feijão Sabe se nós trouxemos o que? Trouxemos o milho e feijão Juntamos tudo e na panela sabe se o resultado deu o que? Nossa cachupa já foi temperado Também está com milho e feijão E tudo o que hoje nós comemos, nem da vossa conta E como diz o sacarrado Podem comer e beber tudo de favor E tudo será pago na minha conta Nosso projeto amada do Jabá Pretende escandar conosco, puto tem que nos pagar Acabei de dar o meu show, a gente é do Jabá Me paga já, paga já meu Jabá Ali o ZK para ele e a família tem gama do Iba E muçulmano foi embora Trouxemos um novo trabalho para agradar a população Criança mais velho na vila Quem é você que não nos conta? Eu sou sinal de perigo Eu sou sinal de perigo Minha cachupa vem tipo granil Na ideia eu trouxe feijão Eu tenho milho eu faço cachupa Já tenho milho Já tenho milho me dá feijão Vamos comer cachupa Já tenho feijão me dá só milho Vamos comer cachupa Já temos milho nos dão só feijão Já tem um feijão nos dão só milho Já tenho milho nos dão só feijão Vamos comer cachupa Hoje acordei com vontade de comer cachupa Essa dama é muito a minha vaca Por isso te digo vem cachupa Projeto a mala do Jabá Esse meu elenco nunca se chupa O que manda uma dama boa Por conta de respeito perde a esperança Eu namorava com a Nia Joania hoje toca aí com a esperança Ela vive no paraíso Mas nos encontramos na boa esperança Eu gosto muito do feijão dela E o jeito que ela me prepara Essa cozinheira não tem maneira Ela tem mau comportamento Mas o sexo deixa em filha eleia Quando esquece o meu telefone As mensagens no Facebook ela leia Perto uma nova de avô linda Sem esquecer a gente meu milho A voz era Nós não artistas com mais intenções Quero frutar mais um momento evitando a fraca composição Não espanta muito não mexe a boca Engarapeu a produção O basado é milho com feijão E o cora não me confirma A jução do prato vai daquete E para você ser artistas rebarbados O projeto do espaço pensado com mala Do chaval no comando Tudo tem seu tempo e da sua hora Por esse bom foco dessa tropa Ele vai com o mitangola lá fora E cantar amor a camisola O espírito satan não me domina Porque todo o que aqui não combina Putzida chefe Camila É mexica e super-horói Vobre Marco Provo mão em bala Nem crujado e o de rock E o tio atri Provo rei da bola Vagão vagão É super borrado É só filho da dona linda Eu sou bom vagão Vagão que me deixa armado Eu sou bom vagão Já temos milho Nos dão só feijão Já tem feijão Nos dão só milho Já tenho milho Nos dão só feijão Vamos comer cachupa Já tenho milho Me dá feijão Vamos comer cachupa Já tenho feijão Me dá só milho Vamos comer cachupa Já tenho milho Me dá feijão Vamos comer cachupa Já tenho feijão Me dá só milho, vamos comer cachupa Já temos milho, nos dá um solfeijão Já tem um feijão, nos dá um solfeijão Já tem um milho, nos dá um solfeijão Vamos comer cachupa Tá com alguma pessoa, retrabalha Já tem um feijão, nos dá um milho Já tem um feijão, vamos comer cachupa